Estamos na Faculdade de Comunicação, onde os professores discutem as novas diretrizes do Ministério da Educação para o curso de Jornalismo. Em diálogo que envolve professores e estudantes, estamos buscando estabelecer um novo perfil para o curso, que não perca a nossa essência por um lado, mas que por outro também promova uma formação ainda mais aprimorada, que esteja conectada aos desejos e necessidades sociais e que também possa possibilitar ao estudante que ele saia daqui em condições de buscar atividades profissionais que sejam do interesse do egresso e também das demandas que a sociedade contemporânea apresenta. O curso de Jornalismo não será mais uma habilitação dentro da comunicação social. Então, a gente está ainda discutindo, mas é quase certo, enfim, que a entrada, que não é mais vestibular, a entrada na universidade se dê diretamente no jornalismo, quer dizer, e não na comunicação social. Então, o estudante vai se formar bacharel em jornalismo e não bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Essa é uma das mudanças. Mas isso não significa uma mudança dentro da estrutura da faculdade de comunicação. Essa discussão a gente já travou e isso não há nenhuma vontade de mudar essa estrutura. Estamos vendo como é que a gente constrói um novo currículo que atenda às diretrizes, mas atenda também ao interesse da faculdade. Que no caso do jornalismo, há um consenso que você tem que ter uma formação específica, técnica, sim de jornalismo, mas tem que ter uma série, um conjunto de conhecimentos do campo da comunicação como um todo. Porque, afinal, isso é uma faculdade de comunicação. Um problema que você tem nas diretrizes é que as diretrizes falam em curso de comunicação. Nós temos na fac, como você sabe, a faculdade de comunicação que tem habilitações. Reabilitação de jornalismo, publicidade audiovisual. Se foi inevitável, se for realmente obrigatório, que você crie um curso de jornalismo, aí você tem, por exemplo, na verdade, o currículo, nós estamos discutindo o currículo para atender às diretrizes e partindo desse princípio. Nós temos um curso de comunicação que tem conteúdos básicos de comunicação e de jornalismo. Se foi inevitável criar o curso, nós vamos ter que criar. Aí, só que isso tem uma implicação. O vestibular, por exemplo, que hoje é feito para comunicação como um todo, ele tem que ser feito específico para o jornalismo. E, no nosso entendimento, se você vai criar o curso de jornalismo, estão vindo aí as diretrizes de publicidade, ao que tudo indica também, está sugerindo a criação de curso, então, a prática, você vai acabar transformando as atuais habilitações em cursos. Dentro da comunicação, ou seja, comunicação social com o curso de jornalismo, curso de publicidade, curso de audiovisual. Essa é a ideia, mas quanto a essa questão de virar curso ou deixar de ser curso, não há uma clareza muito grande ainda sobre isso.